Hey! Galerinha CIMAR, aqui é a Mistura do Bicins Estamos de volta com o Bicins 4, com o desafio dos 7 bebês E no episódio anterior eu mostrei e falei pra vocês o quanto nós precisamos de dinheiro aqui na série Precisamos de grana, muita grana Provavelmente na próxima conta vai vir 4 mil simoleons pra gente pagar E vocês também já me disseram pra comprar o Prudente, que as contas vêm em menor quantidade, né? Eu vou economizar mais dinheiro com isso Eu não sei se eu já comprei, deixa eu dar uma olhada Não, não comprei Deixa eu ver se eu consigo comprar agora Nossa, só tem 285! Nunca que eu vou conseguir comprar o Prudente agora Mas eu só vou ver o tanto que precisa Daí eu vou tentar melhorar aí as coisas que a Valentina quer Mas ela queria ler para uma criança por duas horas Eu vou trocar aqui Família Grande Feliz Porque eu não li enquanto eles eram crianças Então eu não vou conseguir realizar esse desejo E o Prudente são 2 mil pontinhos aqui de satisfação Então eu vou ter que fazer a Kate, a Valentina correr aí Para a gente conseguir comprar o Prudente E eu perguntei para vocês se deveríamos colocar as crianças para trabalhar E vocês disseram que sim A maioria de vocês concordou com a ideia Porque eu preciso de simoleons Vocês também disseram que eu posso colocar eles para fazerem mais quadros Que vai me ajudar muito E isso eu concordo, né? Então eu vou colocar eles para fazerem mais quadros Essas coisas E eu vou colocar a Valentina agora Vocês viram que ela está de look novo Valentina levanta Depois eu vou colocá-la para escrever mais um livro Só para vocês verem o look da Valentina Está um arraso, gente Está linda Mudei o cabelo também Está ondulado com uma trança Então ela está assim Super linda, gente Jovem, claro Porque como eu falo para vocês Idade está na cabeça Então eu vou colocar aqui para ela escrever um livro Cadê? Aqui Escrever Continuar a escrever Um conto não romântico E o livro que eu escrevi no episódio passado Com a Maia Eu escrevi Chapeuzinho com De rosa Não cor De rosa Vocês têm um olho biônico E vocês viram que eu escrevi errado Já me falaram Mas já foi, né, gente Deixa Fazer o quê? Agora eu não me lembro se eu publiquei Deixa eu ver Aqui, ó Ah, não Um patinho feio Eu não publiquei ainda Preciso publicar Não sei se eu passo para o inventário da Valentina Ela consegue publicar Vamos fazer o teste Aqui Tá com a Valentina Deixa eu ver se eu consigo publicar o livro Como se fosse dela Ai, meu Deus E eu acabei me esquecendo que está no horário de ir para a escola Então eles estão indo assim naturalmente, né Eu nem coloquei eles para ficarem concentrados Agora já foi Deixa Já foi Publicar por conta própria O patinho feio Sim, eu consigo publicar Então depois nós vamos publicar Porque a Maya está dormindo Apesar que eu já vou ter que acordar para ir para a escola Acorda a filha Acorda a Aurora também E agora eu vou acordar a Lívia E esse moço, né Só porque a Mi tomou sangue dele Ele está achando que pode ficar aqui dentro de casa Você está achando o quê, pessoa? Olha ali a marca do dente dela Olha isso Que da hora Fica a marca para sempre, gente Ou vai ficar só por enquanto Porque é recente que ela tomou sangue Agora eu fico com essa dúvida Se vocês souberem, deixem aqui nos comentários, tá E disseram também para fazer Para fazer a bebida para mim Eu preciso comprar um bar Para comprar um bar Eu preciso de simoleons Então vamos esperar um pouquinho, tá Conseguir mais simoleons Quando as crianças voltarem da escola Eu vou colocar para elas procurarem um emprego Deixa eu colocar aqui para eles estudarem duro Estudar duro Aí quando voltar da escola Eu vou colocar para eles arrumarem um emprego, tá Ah, e outra coisa Eu fiz uma segunda roupa para cada um E eu fiz a forma escura Ou obscura da Mi Que eu vou mostrar para vocês Quando ela chegar, tá Então não deu para mudar muito Eu não mudei muito as características dela, tá Mas eu deixei ela bem, tipo Com cara de mar e tal E o que eu falei para vocês Que a conta ia vir em 4 mil simoleons É quase, né 3.936 Eu vou pagar já Mas vai nos sobrar muito pouco simoleons É isso que eu estou falando para vocês Vamos ficar pobres, entendeu Depois que ela publicar Nós vamos pagar também Eu vou pagar aqui na caixinha de correio mesmo Pagar as contas Vamos até na cidade assistir um show Que tal? Gente Isso nunca aconteceu comigo Da sim conseguir sair Mas eu vou aceitar E vamos ver se ela consegue mesmo sair Porque tem gente que te convida para ir para o circo Tem gente que te convida para ir assistir um concerto Que fica no subsolo Tem gente que te convida para fazer um monte de coisa Mas sempre eu aceito E não dá certo Dessa vez Eu vou aceitar E vamos ver se a Valentina vai Eu vou cancelar aqui dos livros e das coisas Quando ela voltar ela termina Então eu vou colocar ok Vamos ver se ela vai Tem alguém me ligando Primeira amizade Depois o estudo Levi tentou matar uma aula hoje Para consolar um amigo que estava chorando O que devemos dizer a ele? Não mate aula A educação é muito importante Gente, nem me deu opções E creio que isso É do novo pacote de jogo O pacote de jogo Vida em Família Que eu fiz um review Se você não assistiu Assista Porque está bem legal Eu mostro lá as interações novas Mostro também O que você pode fazer Com esse novo pacote de jogo Que está muito legal E muito realista Então eu gostei bastante E isso aqui é também do pacote em família Então eu vou colocar aqui Para não matar a aula A educação é muito importante Porque realmente Então pronto Momento de ensino concluído Valentina Colley aconselhou a escola de Levi Sobre como lidar com a situação Só tinha uma opção Mas tá Se tivesse outra Eu ia colocar aquela mesmo Porque não pode matar a aula Né gente A responsabilidade dele aumentou E a empatia foi reduzida E isso é maravilhoso Vou colocar ok Ok Empatia foi reduzida Ai Peraí A empatia dele foi reduzida Na verdade Deixa eu dar uma olhadinha aqui Na simologia dele Rapidinho A empatia dele foi reduzida Ele teria que ser compassivo No caso ele estava matando a aula Para ajudar um amigo E Nossa Você tem que dosar muito bem O que você quer que o seu filho faça Vocês estão vendo Tá dando conflito aí Então ele virou uma pessoa Insensível Por não Consolar um amigo dele Então mesmo que alguém Estiver passando mal Estiver chorando Ele tem que ir para a escola E não matar a aula Para ser responsável E não ter tanta empatia Com os outros Vocês estão vendo isso? Tá tendo Nossa Que da hora Muito interessante Tem que ficar de olho Nessas pegadinhas Que aparecem Até agora Ela não foi Tá Para a cidade Com a amiga Deixa eu pagar a conta Por aqui mesmo E vou deixar ela Terminando aqui O conto dela Porque ela não foi E creio que ela não vai sair mesmo Com a amiga Entendeu? Porque Geralmente Para mim Não funciona E eu tinha perguntado Já uma vez Para vocês Vocês disseram Que também não funciona Está tudo consertado E funcionando Estou indo embora Gente Eu não me lembro O que quebrou Ele está aqui No notebook Você é bem mentiroso E a marca do dente Da minha Ainda está ali Ele é bem mentiroso Né gente Pronto Apresentação E sala de aula Mas é preciso apresentar No trabalho oral Eu vou colocar Para ir com tudo Porque eu sempre coloco Você tem que fazer Para você Não pelos outros Entendeu? Vou colocar de novo Para ir com tudo E aqui Ela ganhou 3 simônios 25 Que é meu primeiro Dia de aula E minha filha Vampira 12 E Ah Conde rosa Está vendo? Relatória de direitos Autorais Chapeuzinha Conde rosa Agora Agora já foi Né gente Vai ser assim mesmo Tá? Vamos dizer Que foi proporcional Que foi Que foi Que eu quis mesmo Fazer isso Tá? Vamos pensar Dessa forma Lívia tem duas provas Hoje E uma delas Vai ser difícil Eu vou colocar Para estudar Para ambas Geralmente dá certo Uma ela tirou 10 e a outra 6 Não foi o melhor Resultado Mas tá bom Né? Não tirou nota vermelha Isso que importa E eu tô com medo De pular Essa parte do vídeo Aparecer novas Interações Novas coisas Tipo A escola do Levi Ligou Para a Valentina Para vocês verem Que você vai ter que Cuidar do seu filho Inclusive Quando ele for Adolescente Quando acontecer Alguma coisa A escola vai ligar E tal Então vai ser Muito interessante Achei legal Achei bem Coisinha de família Mesmo Bem Bem fofinho E as coisas Que acontecem São coisas reais Sabe? Que acontecem No mundo De verdade Então se você Não educar Se você não educar O seu filho Ele vai ser Uma pessoa Mal criada Mal educada Não vai ser Sensível com ninguém E a mesma coisa Aqui gente É muito legal E o que você Tá fazendo Na minha porta Ainda Gente Eu acho que ele Vai ficar aqui Eternamente Né Ainda tá com Com a picadinha Da Da Mi Mas não tem problema Ele tá gostando De ficar aqui Na frente de casa Eu vou deixar Não tem o que fazer Né A fruta de plasma É tão bonita Parece uma maçã Cor de rosa Cor de rosa Não parece? Olha Já terminou De escrever Um conto Não romântico Nós temos que publicar Mais esses dois livros E eu vou colocar Pra Maia Continuar Mesmo trabalhando Pra ela continuar Escrevendo livros Assim ela vai aumentar A habilidade E também Nós vamos Conseguir vender Os livros Ganhar direitos Autorais Em cima E o que eu quero É dinheiro São simoleons Vocês falaram Pra eu mudar De casa Meus amores Eu queria mudar De casa Só que no momento Eu vou continuar Aqui Tá Por enquanto Nós vamos continuar Aqui mesmo Futuramente Nós vamos nos mudar Outra coisa Que vocês me falaram É sobre fazer Os filhos Ter namoradinhas E namoradinhos Só que assim Eu vi comentários Controversos Uns querem isso Outros não Porque No Desafio de Sete Bebês Dito assim De três Que eu fiz Que foi a primeira série Aqui do meu canal É de Não A primeira não Foi a segunda série De gameplay Aqui no meu canal Então Eu fiz todos eles Namorarem E casarem Depois Então Pra ser um pouco Diferente Eu posso deixar Os dois filhos Namorando E os outros Não Pode dar uma Ficadinha aqui Uma ficadinha ali Aí vai pra balada Entendeu Vamos fazer Coisas Do tipo Porque eu não sei Se eu vou casar Todo mundo Até a série Acabar Tá bom Então Eu tenho Nesta dúvida Ainda Mas Por enquanto Eu vou deixar Eles sem namorados Mesmo E o que o senhor Tá fazendo aqui Não tem mais nada Quebrado Você quer morar Na minha casa É isso O senhor é muito folgado É o do bigodinho Gente Vamos chamar ele Do bigodinho Tá Ele fica Vindo aqui em casa Tá na minha porta Desde o episódio passado Né Você pensa que eu não tô De olho no senhor Tô de olho E gente Uma dúvida que eu tenho Sobre vampiros É possível a minha Tomar muito sangue Que mate O sim Deixa aqui nos comentários Que eu preciso saber Por favor Apesar Que eu já tomei O sangue dele Depois eu cliquei Com a Mi Pra ver se eu conseguia Tomar de novo E não deu Tá Porque Aqui ó Vampiro Já beberam desse sim Recentemente Então o jogo É Ele mesmo Previne que A vampira Não mate o outro Entendeu Seria muito legal Se desse pra você Beber o sangue Até o sim morrer mesmo Porque você ia ter Consciência Do que você tá fazendo Entendeu Então o seu sim Ia ficar muito mais maligno Do que O normal Né Ia ser muito da hora Tipo Você bebe muito sangue do sim E ele acaba morrendo E você mata o sim Mas você sabia Que ele ia morrer Se você bebesse muito E isso É muito interessante Eles deveriam colocar Isso aqui também Mas Já tá bom Né A opção Que dá pra você Sugar E beber do sim Mesmo Eles não querendo Né Ai Deixa eu apagar as luzes Luzes automáticas Esse cômodo Este aqui também Este cômodo Né Não vamos gastar Muita energia A Valentina Tá aqui Recuperando sua diversão Tem que terminar o livro E tem que escrever Outro livro Na verdade E Meus amores Eu já vi comentários Do tipo Ah A Isa Tá preferindo mais a Mi Não quero mais Assistir a série Meus amores Eu falei pra vocês Que se eu fizesse Um quarto separado Pra um dos meus filhos Sim Pode trazer a menina Aqui pra casa Se eu fizesse Um de meus filhos Ter um quarto separado No caso da Mi Por ela ser vampira Ia ter gente falando Que Eu tava preferindo Ela Mas se vocês virem Por favor Se vocês virem Esse tipo de comentário Aqui Falem o porquê A Mia tem um quarto separado Tá Eu Espero que vocês Me ajudem nisso Porque Eu não estou preferindo ela Porque eu nunca tive Essa ideia E essa vontade De deixar a Mi Ter um quarto separado Simplesmente por ela Ser uma vampira Né Vocês que ficaram insistindo Ah Isa Eu acho que seria melhor Mesmo ela ter um quarto Separado Por ela ser vampira Pra ela não ser tão meiga Quanto as outras filhas E tal Então Por isso E por ela ser uma vampira Que ela vai ter o quarto separado E eu só aceitei Porque vocês me deram Essa opinião Tá Vocês ficaram pedindo E por isso Que eu aceitei Então se vir alguém E dananana Vocês vão lá E explicam pra essa pessoa Calmamente O porquê Ela vai ter o quarto separado Tá bom Muito obrigada Vocês vão me ajudar muito Se vocês não tem noção De quanto vocês vão me ajudar Fazendo isso Meus filhos chegaram Exaustos Da escola Eu vou colocar eles Pra dormirem aqui Tudo certinho O ruim Gente É que adolescente Ele Ele Se cansa demais Na escola E se eles forem trabalhar Vai ser Ruim Pra eles Mas Eu preciso de grana Eu preciso de simoleons Então eu vou deixar sim Eles trabalharem Vou deixar eles dormirem primeiro Aí depois eu coloco aqui Pra eles Procurarem um emprego E você Enfurecida Nossa Eu não estou bem É Você Está Inexplicavelmente Furiosa Às vezes É difícil Ser adolescente É difícil Controlar As emoções Creio que Creio que Isso também Deve ser Do Do novo Pacote de jogo Porque eu não lembro Disso acontecer Antes Tá Então eu acho Que é Deixa eu ver O que eles falaram Aqui A Aurora voltou Para casa Com um projeto Da escola Concluir este projeto Aumentará O seu progresso Na escola Mais progresso Será obtido Se o projeto For concluído Rapidamente Então todos Os meus filhos Voltaram Com um projeto Para terminar Só que eu não sei Como eu vou fazer isso Não sei se clicando nela Já aparece Dar Chilique Correr para mim Para a mente Eu acho que eu vou Deixá-la correr um pouco Mas clicando nela Não tem nada Vamos ver no inventário Se aparece Esse projeto Ah tá Esse projeto escolar Você também pode Comprar ele No modo construção Se você quiser Que seu filho Pratique Fazer projetos escolares Fica no modo construção Mas eu não sabia Que a escola Te mandava Esse projeto No inventário Para você terminar Isso é muito legal Eu vou dar um play E vou deixar ela correr Para desestressar Vamos correr Para limpar a mente Filha Nossa Ela tá até Nossa Tá toda machucada Corre filha Corre Corre para melhorar Nossa Bela corrida Eu não tô acreditando Que eu tô vendo isso Gente Ai meu Deus Olha isso Olha o ânimo Da minha filha Para correr Isso porque ela tá mal Quer limpar a mente É porque ela tá Enfurecida Gente Olha isso Meu Deus Parece que tá morrendo É Eu acho que ela vai ficar Assim por um bom tempo Nossa Sete horas Ela vai ficar Sete horas Assim Ah tá Aqui ela já melhorou Aham Vamos limpar A sua mente Para você ficar melhor Tá Ó Já diminuiu Já temos seis horas E sempre quando Acontecer isso Com os meus filhos Eu vou deixar eles correrem Para distrair a Mance E creio que todos Trouxeram o projeto escolar Para casa Então olha o que eu vou ter que fazer Vou ter que colocar os meus filhos Para melhorar alguma habilidade Vou ter que colocar eles Se eles tiverem algum Ficarem enfurecidos assim Vou ter que colocar eles Para relaxar Para limpar a mente Para não ficarem tão nervosos assim E Vou ter que colocar para fazer A lição de casa Fazer o trabalho extra Depois disso Eu vou ter que colocar eles Para melhorar as necessidades E se eles trabalharem Eles vão ter que fazer Muita coisa Meu Deus Esse episódio então Eu não vou arrumar o emprego Tá Eu vou Vou deixar assim No próximo Eu arrumo Porque É muita coisa Vai ser muita coisa Para eles fazerem Nossa Muita Muita coisa mesmo Caramba Ó E eles estão muito cansados Claro que eles não vão trabalhar hoje Né Mas O que que tá acontecendo com vocês? Cadê seu cabelo, filho? Aí Voltou Deixa eu ver o que que eles querem Porque eles não estão fazendo nada sozinhos Por que vocês estão parados aí? Vem tomar um banho de banheira Vamos usar aqui o banheiro Eu vou deixar ele dormindo um pouco Né Depois ele vai vir aqui dormir Benício, filho Você tá com sono, não tá? Então vamos dormir mesmo Não é só um cochilo E eles vão ter que fazer o projeto escolar, gente A Mi consegue Porque ela tá bem por enquanto Então eu vou colocar aqui pra ela fazer Estudar, não Fazer a lição de casa Vocês Uma cimarzinha disse Pra vender os livros Antigos De vampiros E eu acho Eu não sei se eu faço a Valentina ler o livro Pra Conhecer mais sobre os vampiros E a filha dela Eu não tenho certeza O que que vocês acham? Porque daí Se eu não for deixar pra Valentina ler Eu posso colocar Ah, eles estão se assustando por causa do short dela É isso? Então, se eu não for colocar pra Valentina ler Aí eu posso vender Quero a opinião de vocês, tá? Porque é muito legal pedir opinião Vem aqui, filha Vamos fazer a lição de casa? Todo mundo tá acordando por causa da Valentina Tem que trocar o short dela Creio que é o short Valentina, você tem que se afastar de todo mundo Vamos lá publicar os livros E escrever outro Apesar que ela tá ficando com sono, né? Publicar por conta própria O patinho feio E vamos publicar também O livro que ela escreveu Um conto não romântico Corre Corre desse aqui E você, filha, tá melhor? Olha, ela ficou melhor, gente Correr pra limpar a mente Realmente ajudou Ah, e aqui tá quebrado Espero que o véinho entre pra arrumar Apesar que ele vai ficar ali Todo doido ali fora Mas eu vou ligar Porque daí Ele vai receber a notificação Que temos uma privada quebrada E que eu quero uma ajuda Aí ele entra e me ajuda E vamos publicar O patinho feio também Por que você tá envergonhada? Privacidade invadida Tá, agora já sei Deixa eu subir Olha, tem muita coisa quebrada Eu vou ter que ligar pra manutenção mesmo Isso, ela já publicou por conta própria Vamos contratar o serviço de manutenção Estamos com 1.262 simônions no momento Algum filho meu que estiver bom Bom mesmo, assim Eu vou colocar pra fazer quadros Porque a Valentina já tá indo pro saco, né? Ela já tá com sono Então não vai aguentar mais nada Vamos usar aqui o banheiro É hora de sair, vamos lá Mentira que a Valentina vai sair Mentira que ela... Ela vai... Não Não Fiquei até gaga agora Porque eu não acredito que ela vai sair, gente É sério Eu vou colocar o que? Eu ia colocá-la pra dormir Valentina Usa banheiro e vaza, viu? Vamos lá sair Curtir esse divertir Né? Ela tá com muitos problemas Querendo muito dinheiro E você, filho? Você não tava com sono, não? Hein, Benício? Ah, ele precisa muito de diversão Então vamos pegar uma comida Você come na frente do... Da TV E tá tudo certo Deixa eu pegar aqui Pegar uma porção Pega uma porção E depois você vem assistir a TV Tchau, Valentina Bom passeio Bom passeio com a melhor amiga, né, gente? Isso é muito legal E antes não tava dando certo Será que é porque teve... A gente teve uma atualização Antes de sair o pacote de jogo, né? Então será que com a atualização Eles consertaram isso? Porque nem todo mundo tava conseguindo sair Quando era convidado, entendeu? É como se não acontecesse nada Espero que eles tenham... Espero não Eu acho que eles consertaram isso na atualização E tá tudo certo agora Vamos ver o que que ela vai nos falar Quando ela voltar pra casa Moço Tá quebrado ali Você pode consertar, por favor? Hein? Ou tá difícil? Deixa eu ver aqui Deveia aparecer, né? Tipo, serviços Como ele trabalha disso Tá com uniforme Deveia aparecer serviços Aí você pede pra ele consertar Seria muito prático pra gente, né? E aí, por favor Me assista meus vídeos Que eu te dou as dicas Me assista que eu te ajudo Deixa eu ver o Noah como está Moa tá mal, né? Não, ele só tá com sono mesmo Você vai dormir ou vai cochilar? Isso, vamos dormir Deixa eu desligar o rádio, né? Ou eu coloco na canção de Ninar Pra eles dormirem? Eu desliguei porque o silêncio é melhor, né? Então ele vai dormir Deixa eu ver o... Nossa! Meu Deus! Comer panqueca Panqueca de onde? Ah, tava no inventário dele, eu acho Olha como ele tá mal Por isso que eu não vou colocar nada pra eles hoje Hoje vai ser o momento que... Eu descobri o que veio Mais coisas do... Nossa! Apareceu uma história aqui, ó Pera aí, pera aí, pera aí Vamos ler a história primeiro O assassinato da rua Chique 1313-23 Foi uma apresentação incrível Quem imaginaria que é uma história real? Eu sinto muito pelos coitados que moram naquele apartamento Gente, isso é um super easter egg Muito da hora, muito louco Que só você saindo pra esses lugares aí Que eles te combinam Que vai aparecendo umas histórias loucas Como essa Se vocês me assistem na série do Dom Juan O apartamento que ele mora Tem um corpo No chão E esse assassinato Essa peça que ela foi assistir com a amiga É referente ao assassinato Real Do apartamento do Blake Entenderam? Então você já sabe o que aconteceu ali dentro E isso é muito legal E eu queria muito que isso acontecesse Em alguma das minhas séries Pra falar sobre isso E... Valeu, EA Muito legal Obrigada por atualizar aqui Porque tá bom, hein Tá, o negócio ficou legal E eu não acredito que ela falou Do assassinato Justamente do apartamento Que o Blake mora Isso E isso é muito bom, gente A gente descobriu um pouco mais Sobre o que aconteceu ali dentro, né Vem dormir, Valentina Ela já tá indo mesmo E vocês? Mi, eu coloquei pra você fazer a lição de casa Não coloquei? Se aquele moço continuar ali na minha porta A Mi vai tomar o sangue dele de novo, tá bom? É, só vou deixar bem claro isso Vocês disseram o seguinte Isa, a Mi não é uma assim ruim Não deixa ela ser uma assim ruim Como eu falei pra vocês já Sempre falo É, a Mi realmente não é uma assim ruim E nem será Só que ela tem as necessidades vampíricas dela Então sim Ela vai tomar sangue humano também, tá Ah, sobre a segunda roupa Essa daqui é uma segunda roupa da Mi, tá Ela tá com um shortinho ali por baixo Tá, de tênis E com essa blusona Essa é a segunda roupa dela E essa moça que tá eternamente aqui Será que eu consigo tomar o sangue dela? Aham Vampiro beber plaza Vamos beber o sangue dela Ela tá moscando aqui dentro de casa Então vamos beber dela E eu tenho que pegar aqui o livro O último livro que eu comprei Porque a Mi sempre guarda Que é esse aqui, o mais bonito de todos É esse mesmo? É esse mesmo Então depois você vai ler o compêndio definitivo dos vampiros Na verdade eu vou ter que fazer o projeto Pra fazer o projeto eu tenho que colocar no mundo, gente Preciso de espaço Minha casa é pequena Eu acho que o jogo não percebeu que minha casa é pequena Ó, preciso de espaço pra mexer no projeto Pera aí, deixa eu ver aqui do lado de fora Fica no inventário Deixa eu ver aqui se tem espaço pra fazer o projeto Vou ter que deixar um filho fazer de cada vez, né gente? Porque o espaço tá pequeno Então eu vou colocar aqui Dá, como eu mostrei pra vocês No pacote em família Quando eu fiz o review O review Falando assim fica mais bonitinho Dá pra você começar a trabalhar descuidadamente E dá pra você começar a trabalhar cuidadosamente Entendeu? Tudo depende de como você age na vida Deixa eu aceitar aqui Eu quero ver Ah, que orgulho Você está pegando o jeito do vampirismo Eu ficaria feliz em colocar você sob a minha asa de morcego E lhe ensinar mais sobre a noite Que tal eu ir até aí e lhe dar um treinamento? Eu vou aceitar Vou falar claro, pode vir, com certeza Vou colocar claro, pode vir Mas ela precisava fazer o projeto dela Né, pra levar pra escola Mas eu vou colocar pra ela trabalhar cuidadosamente Eu sempre fui uma pessoa cuidadosa Tanto é que quando eu ganho Ou compro alguma coisa Eu cuido muito Então dura bastante Principalmente celular Tem gente que aparece com a tela toda trincada direto E eu não Porque eu cuido Eu zelo pelas minhas coisas E aqui no jogo tá tipo te mostrando isso Entendeu? Se você zelar Né Tipo ali Você pode trabalhar descuidadamente Mas eu prefiro cuidadosamente Porque você tá cuidando das coisas ali, né Ainda mais que não são suas Você ganhou da escola pra fazer o projeto Né Então tem tudo isso Que deixa o jogo muito mais real Moço Eu não falei pra você entrar Chama ele pra entrar Zombar da tristeza Ai que maldade Vamos fazer uma apresentação amigável pra ele Você tomou o sangue dele, né Eu acho que é por isso que ele está triste Mas vamos convidar ele pra entrar Pra ele arrumar logo o negócio Nossa, você teletransporta assim na minha cozinha do nada? É isso mesmo? E ela tá precisando comer Ela já tá ficando com fome Ah, não dá pra beber a plasma dele Porque ele é um vampiro, né Mi não é do mesmo nível Ou não tem o nível suficiente para treinar este sim Ah, tá Pronto Você já consertou mesmo? Nossa Ah, tá bom que ele consertou Olha aqui Tá tudo quebrado Gente Esse moço está atirando com a minha cara Deixa eu ver Choramingar sobre a vida injusta Beber plasma Não é possível beber de outro vampiro Ok Eu quero que você me treine Onde que eu coloquei mesmo? Agora eu esqueci Relembrar a vida mortal Compartilhar conhecimento vampírico Vamos compartilhar conhecimento vampírico com ele Deixa esse moço Ele tem que trabalhar Ele fica sumindo na minha casa Dando teletransporte Assim, fica difícil, né Deixa eu ver se ele não tá Atacando minha família E não Não está Só que ele some, gente Assim fica difícil de... Aqui Ele está aqui Eu não consigo beber a plasma do moço, né Ah, eu já consigo Já consigo Peraí, deixa eu dar uma olhada no pescoço dele Pra ver se desapareceu a marca Ó, desapareceu, gente Então A pergunta que eu fiz Eu me respondi agora, né Meus amores O vídeo já está muito grande Então eu vou ficando com esse vídeo Por aqui Se vocês tiverem ideias pra fazer aqui Deixem aqui nos comentários Porque as suas ideias e seus comentários São muito bem-vindos, tá? Então é isso Espero que vocês tenham gostado desse episódio Espero que você venha me acompanhando Nessa série e em todas as outras E até o próximo vídeo Até amanhã Tchau Tchau